Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou aqui morrendo de ricos comentários. A dona Edna falando. Começa logo, doutor. Um beijo, dona Edna. Palavra de Deus. Romilso também, Paola, Débora, Josefa. Vamos lá, vamos lá que tem a primeira entrevista de Bolsonaro depois da manifestação. Tá bom? Tem a primeira. É a primeira, tá comigo, tá? Também. Moraes. Moraes também fala sobre a manifestação, hein? É, Moraes acaba de falar sobre a manifestação. Bolsonaro também amanhã na Polícia Federal, hein? Amanhã nós vamos falar isso tudo, ó. Também Bolsonaro vai pro hospital, tá bom? Vai pro hospital também se internar. Te falo o dia, te falo tudo que você precisa saber. Tem muita coisa aqui pra você, tá bom? Vamos lá, vamos curtindo, vamos compartilhando. Dona Maria, tem muita gente aqui, Gisele também, Aninha, dona Ana, vamos todo mundo curtindo, compartilhando. Tivemos a presença de Bolsonaro hoje, ele foi ao hospital visitar a dona Mira, que caiu do pé de árvore, né, pessoal? Ela subiu do pé de árvore para poder visitá-lo, né? Pra poder vê-lo, perdão, lá na manifestação, ela caiu e furou o pulmão. E ele foi até o hospital, tá bom? Visitá-la. E ele também, né, dona Osana, vai ao hospital, eu vou falar tudo pra você. Silas Malafaia, hein? É, Silas Malafaia também será incluído agora também na... Enquanto você se inscreve, né? Na quarta-feira temos live com Bolsonaro, por enquanto tá confirmado, tá bom? Mas na quarta-feira pela manhã é dia dele ir pro hospital se internar e passar por exames, pessoal. Não é que ele tá sentindo dor, não é isso. É porque devido a facada, todo ano ele tem que fazer essa bateria de exames, tá bom? Onde vai ser? Eu tenho aqui as informações, tá bom? No dia 28, né? Na quarta-feira, ele vai se internar, fazer um check-up, né? A bateria de exames e aonde vai ser? Aonde vai ser aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. No hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, tá bom? Eu recebi aqui agora. Mas, geralmente, ele entra, faz a bateria de exames e já sai, né, pessoal? Devido àquela facada que muita gente fala que é mentira, né? Muita gente fala que é mentira até hoje aí, né, pessoal? Né? Vamos lá, vamos curtindo, compartilhando, que eu tenho a entrevista dele depois da manifestação. Quer ver o Moraes? O que que o Moraes falou também? Se inscreveu no canal? Não? Então, nós estamos lascados, hein? Se você não se inscreveu, amanhã. Amanhã, então, será o dia da baleia, tá bom? Que ia ser lá em São Sebastião, a Polícia Federal adiou com medo da manifestação, então, amanhã, dia 27, ele vai, então, aqui, prestar depoimento, tá bom? Vai ser às 14h30, tá bom? Beleza. Na superintendência da Polícia Federal, na capital paulista, né? É... E ele, olha só, novidade aqui, ó, ao contrário do último depoimento que prestou a polícia na quinta-feira, na quinta-feira, dia 22, ele ficou calado, que era outro processo, nesse, ele falou que vai falar, tá bom? Olha só, ele falou que agora vai falar. O advogado Fábio também prestará depoimento à Polícia Federal, no mesmo caso, tá bom? Então, vai ser ele e também o advogado dele, né? Olha só. Vamos lá. Então, tá aí pra vocês as informações que me passaram aqui e eu tô passando pra vocês. Pessoal, quem não foi inscrito, não assiste a live quarta-feira com ele, hein? Com o Bolsonaro, então é melhor você se inscrever, porque eu tô querendo, nos próximos dias, limitar nossas lives, pessoal, só para inscrito. Você não paga nada pra se inscrever, então, é... É, pessoal, a pessoa não se inscreve, vem aqui, fala um monte de abobrinha e depois... Então, eu vou limitar esse negócio, tá bom, pessoal? É, inscritos e ponto final, tá bom? Então, eu peço você, por favor, que se inscreva agora. Eu recebi agora uma informação e eu vou mostrar, tá bom? Vou mostrar. E eu queria que você compartilhasse também. Eu acabo de receber os recibos, os recibos da nota fiscal, então, ali do... A contratação do trio elétrico, tá bom, pessoal? Foi via PIX, tá bom? Via PIX no dia 21 do 2. Quem pagou? Silas Malafaia, tá em nome dele, você pode tirar um print aí, tá bom? O primeiro, da esquerda pra direita, foram 55 mil reais. O segundo, da esquerda pra direita, é o PIX, também, já... Esse já é do dia 20 do 2, né? Às 13h50, também do Silas Malafaia, e esse aqui foi 19 mil reais, tá bom? Então, foram 50, 69 mil reais. O outro, à sua direita, é a nota fiscal, tá bom? E aí, tá a Prefeitura de São Paulo, pediram pra mostrar, eu recebi aqui, nosso canal, graças a Deus, né, pessoal? Nosso canal tem muita credibilidade, né? Muita credibilidade. Obrigado, a equipe aí, do pastor, que enviou pra gente, e a gente mostra. Nota fiscal, por quê? Pra não ter conversa fiada, que foi Bolsonaro que pagou, você quem pagou, tá aí a nota fiscal, e você pode tirar o print agora, se você quiser, tá bom? Comigo é assim, eu sempre falei pra vocês, me dê o documento que eu mostro, eu não sou homem de conversa fiada, eu não falei pra vocês, sempre falo, me dá o documento que eu mostro numa boa, agora eu não posso falar uma coisa que eu não provo, tá bom? Né, aparecido? Então, está aí. Pessoal, tem uma coisa pra mostrar pra vocês. Ai, ai, ai. O Moraes, ele se referindo ao discurso de Bolsonaro e outros, ele se referiu a uma luta de boxe, é, uma luta de boxe que ocorreu ontem, eu acho, eu nem sabia que existia tal de bambam, vocês ouviram falar? Que o bambam lutou com o popó? O popó, eu sei quem é, porque é lutador de boxe, né? Ele lutou com o índice Nunes, que ganhou a luta, agora bambam, que era de big brother, aí, aí também, aí também é me xingar, né? Mas tá, tá, eu tava lendo agora pra mim saber, pra mim entender, porque eu vi lá, o que o Moraes disse, não vamos, ele fala aqui a fala dele aqui, o, quer ver? Eu vou pegar a fala dele, que ele tá, ele tá por dentro da luta de, né? Da luta de, de popó, né? Moraes. Ele falou bem assim, não vamos transformar, é, aqui, a fala dele tá aqui, tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, a fala do Moraes se referindo à luta de boxe. Essa aqui foi a fala dele, ó, não podemos, deixa, ó, não tá bom esse tamanho aí, né? Veja bem o que ele falou, não podemos baixar a guarda, dar uma de bambam contra popó. Temos que ficar alertos e fortalecer a democracia, né? E eu tenho um vídeo dele falando, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo. O bambam, pelo que eu li, esse sujeito, ele participou do Big Brother e parece que ganhou lá pra trás, sei lá quanto, tá bom? Aí ele lutou com o popó, agora, e com trinta e poucos segundos, o popó derrubou ele com uma porrada. Foi pá, pum! Então, o Moraes disse que não podemos brincar. O Moraes disse que foi uma brincadeira, que foi combinado, sei lá o quê. Vamos ouvir, então, o vídeo, e ele fala no vídeo que ele é um defensor da democracia? É. E depois do Moraes, a gente vai assistir, então, a entrevista bem rápida com o Bolsonaro e o Zucco, rapidinho, é coisa rápida, pra gente já caminhar. para o final, né, dona Kátia? Vamos lá. Bambam, né? Nesse caso, vocês gostam do bambam, vocês gostam do bambam, né? Olha aí, vamos assistir o vídeo do Moraes? Olha o que que ele fala em uma faculdade aí, hein? Olha só. Antes de mais nada, o Malafaia desce a madeira na Globo. Olha aqui, olha isso. povo abençoado do Brasil, o jornalismo canalha, inescrupuloso, parcial, que monta a narrativa da Globo News. Que vergonha! Vem dizer que Bolsonaro terceirizou, pra mim, ataques ao STF. Que narrativa bandida! é o fundo do poço de uma imprensa cretina. Ainda teve uma jornalista do Globo, Bela Megali, fazendo como se fosse advogada do ministro, querendo justificar narrativas dele. Pois bem, eu vou fazer um desafio a quem quer que seja. Até os ministros do STF, como a Globo News, eu desafio quem vai provar que eu menti, caluniei, ataquei o STF com injúrias, eu falei verdades, eu mostrei fatos que estão no Globo, na Folha, na Veja, qualquer um aí pesquise no Google, pegue a minha fala de 23 minutos e os dados que eu dei, coloque no Google que vai aparecer Globo, Folha, Veja. Quer dizer que agora falar a verdade é ataque? Onde é que vai a nossa democracia? Mais do que nunca essa manifestação foi precisa em favor do Estado Democrático e Direito? Eu desafio o jornalismo canalha da Globo News provar que eu ataquei. Na minha abertura da minha palavra eu disse, quem ataca o STF não entende democracia, nem tampouco o que a República. Quem atacou o STF foi o PT e eu mostrei, tá lá na minha mensagem. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta a inteligência. Querer produzir uma narrativa mentirosa para me atingir e atingir o presidente Bolsonaro, eu combinei porcaria nenhuma. Será que não deu para ver que aquilo saiu do coração? Combinei porcaria nenhuma com o Bolsonaro? Isso é uma vergonha. Eles não tem nada que falar da manifestação. 750 mil pessoas de maneira pacífica. Não teve um registro policial. A manifestação foi notícia no mundo inteiro. Que jornalismo bandido. Vocês são lixo. A escória. Não são dignos de serem jornalistas. Estão desafiados a provar que eu menti. Que liberdade é essa? Onde na Constituição está também dizendo que o STF é incriticável? Onde é que está? A liberdade de expressão? Você pode criticar o STF, a mim, Bolsonaro, presidente da república, Congresso Nacional. Que conversa fiada é essa? Que vergonha. Fica aqui o meu protesto. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa gente cretina e mentirosa. Foi a democracia por dentro. Agora, agora o ministro Alexandre Moraes, nessa cadeira. Eu acho que nem Salomão sentou numa cadeira dessa. Olha a cadeira dele. É meio grande a cadeira dele, hein? Olha o que que ele fala aí. Ele fala assim, nós somos os salvadores da democracia ou coisa assim. E tem mais, irmão. Eu não falei até agora, mas vou falar. Ele fala nesse vídeo firmamente, firmemente, que ele vai sim, ele vai sim colocar rédeas na nossa rede social. Você quer ver? Tá aí. Vamos lá. Sem um discurso... Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Vai, vamos precisar salvadores da pátria, vamos... Nós salvadores, nós salvadores, nós salvadores, nós salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. E aí, se começou a produção, uma produção financiada, com vídeos, vídeos bem feitos, ou seja, toda uma tecnologia para confundir a população. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Olha, olha, olha que no final, olha que no final ele fala bem assim, e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Quer ver? Ó, ó, a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Aí, o ministro Alexandre de Moraes, ele fala que vai sim regulamentar as redes sociais. Eu quero ver como que isso vai ser, porque isso tem que passar pelo Congresso Nacional, mas me parece que ele vai peitar o Congresso Nacional e vai, então, fazer o que tiver de ser feito, segundo ele. E ele diz que ele é o salvador da democracia no Brasil, né? É um negócio estranho. Vamos para a entrevista, então, do Bolsonaro. O que que você achou, então, desse depoimento, então, do... esse depoimento do... depoimento não, né? Dessa fala, então, do... do Moraes. Eu vou mostrar de novo, pessoal, que é muito emocionante, Bolsonaro no hospital, visitando, visitando, então, a mulher que caiu da árvore para poder vê-lo na Paulista e perfurou... e perfurou o pulmão. Vamos ver de novo, que é muito emocionante. Vamos ver? É a dona Miria. Dona Miria. Ela, imagina, toma até um susto. Ela fala, meu Deus, fui subir na árvore para ver o homem e o homem vem até a mim, né? Imagina como é que não ficou feliz, né? Imagina como que ela não ficou feliz. Ela subiu na árvore, né? E acabou caindo. E aí os médicos começaram a tietar Bolsonaro, né? Tirar foto ali e começou a chegar gente em hospital, em morador e o pau está quebrando. Funcionário! E todo mundo ali, né? Está vendo ali o pessoal tietando ali o Bolsonaro. Uma notícia que não é muito boa, né, pessoal? Que pediram... Vamos lá, curta, compartilha, por gentileza. Vamos lá. Vamos lá. Uma notícia não muito boa referente ao Faustão, né, pessoal? Ah, o primeiro voto do Flávio Dino no Supremo. Primeiro voto do Flávio Dino. Olha que eu concordo com ele, né? Pelo menos nesse voto, né? Vamos ver daqui pra frente. Ele vota, então, para que os Ubers tenham vínculo empregatício, né? Porque essas empresas, elas não assinam carteira dos Ubers, né? Então, agora, parece que o STF vai regulamentar isso, tá bom? Então, o voto de Moraes, não. De Dino é pra isso. Pra que o Uber assine a carteira, tá? Eu concordo, tá? Mas vamos ver os outros, pelo menos, né? E o Faustão foi internado às pressas e vai passar por um novo transplante, né? Deus ajuda aí o Faustão que tá no hospital israelita, né? Coitado do Faustão, né? E o Kassab diz que o Rodrigo Pacheco, né? Tem tudo para ser o governador seu aí de Minas Gerais. O Kassab falou isso. É isso mesmo, é isso mesmo. É, ele falou isso mesmo, né? É triste, né? Né, Cibé? Vamos ver a entrevista aqui do Bolsonaro, então? Vamos? Vamos, tô perguntando se eu sou cis aqui, pessoal. Todo dia tem alguém me perguntando se eu sou cis aqui. Eu acho que... O que perguntaram pra Bolsonaro, né? Eu sou cis, sim. Tá bom, pessoal? Tá bom. Eu sou cis, e o Bolsonaro também é cis, pelo que eu sei, tá bom? Pronto, pronto, né? Tá respondida a pergunta aí. Beleza? Pessoal, a questão do Uber é a minha opinião, viu, pessoal? Eu respeito a opinião dos outros. Não tem problema nenhum, não, tá? Quem for contra, não tem problema nenhum, tá? Vamos ver. O STF vai decidir isso aí. Então, vamos lá. Vamos ver o Bolsonaro. Todo o Estado do direito de conservadores e o espectro político da nação? Pessoal, essa entrevista é a primeira entrevista depois, tá? É a primeira entrevista depois que ele vai fazer. Depois da manifestação. É isso mesmo, eu recebi aqui agora. Depois da manifestação é a primeira entrevista. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ver agora a entrevista de Bolsonaro e Zucco ali. É bem rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Tá sendo presa, censurada, perseguida. Eu queria que o senhor falasse pra todas as pessoas que não é só o Bolsonaro, que estava no coração de um milhão de pessoas, estava também. Mas a liberdade que está sendo solapada por gente que fala em democracia, que está solapada na democracia. Eu queria que o senhor expandisse essa ideia, esse ideal que foi transmitido na Paulista ontem, de que é a liberdade que está sendo passada, não é só o senhor ou o que se chama de bolsonarismo no país. Olha, se eu não me engano, eu falei ali que eu não era a pessoa mais importante. O Brasil é que está em jogo, o seu futuro, o seu destino. Até eu sempre costumo falar, né, que me dirigindo a quem está na minha frente, que somos todos iguais e lutamos pelos mesmos ideais. Não é por mim. Eu não sei o que acontece, o povo gosta de mim, uma parte considerável. A gente procura falar com o coração pra essas pessoas. A soberba não sobe a cabeça da gente. Não existe aqui, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho que ser, é pra mim o movimento. Não foi pra mim. Eu convidei o pessoal pra ir à Paulista, pra termos uma fotografia para o mundo. Porque fora do Brasil, a nossa imagem não é boa nesse aspecto político. E cai no meu colo nessa questão. Tem de vista, há muitas mentiras, né, o tal do fake news. Se divulga que Deus... Você pode ver. Quando fizeram a terceira busca e apreensão lá, que chegou na minha casa e mandou o cara. Ah, Bolsonaro foge de barco. Quando a imprensa publica isso, mesmo você quase com quatro anos depois desmentindo com fatos, né, isso já rodou o mundo todo. Isso sempre fica na cabeça de alguém que eu sou fugitivo. Um investigado é fugitivo. Onde, na verdade, é exatamente o contrário. O outro cara não é fugitivo porque ele sabe o que aconteceu, né. Perguntei ao Bolsonaro exatamente sobre a manifestação não ser em torno dele. Porque se o Bolsonaro é um símbolo da direita, símbolo do conservadorismo, do cristianismo, do liberalismo, ou seja, todo espéculo que se chama direito do Brasil, ele também é um símbolo de perseguição de pessoas que estão sendo perseguidas, censuradas, desmonetizadas, financeiramente arruinadas e presas, em nome da suposta defesa da democracia. Sendo que, acusando-o da projeção da possibilidade inconsciente de um golpe, estão prendendo, massacrando e perseguindo outras pessoas. Ou seja, aqueles hoje, juízes, carrasco, que mais falam em defesa da democracia são aqueles mesmos que, demagogicamente, estão destruindo e solapando a democracia. Então, a manifestação na política, na paulista, ontem, foi pela liberdade e pela democracia, da qual o Bolsonaro é um símbolo e também símbolo da perseguição. E aí, essa ditatoga que se colocou, travestida de defesa da democracia, colocou uma espécie de autocensura e um medo no inconsciente coletivo das pessoas, que as pessoas tinham medo exatamente de ir às ruas. Agora, sobretudo, tem uma dicotobia que é muito... Tá aí. Pessoal, vamos lá. Vamos, então, resumir essa história de prisão, de incluir o Malafaia agora, de incluir Moraes, de o Bolsonaro dar um novo depoimento sobre ontem. Vamos lá. Vamos rasgar a taioba aqui agora para vocês entenderem. Tá bom? Vamos lá. Se quiser incluir o Malafaia, pessoal, o que inclua no processo? O Malafaia não cometeu crime algum ontem ao falar, ou até mesmo criticar Moraes ou Barroso, ou quem quer que seja. A Constituição Federal garante a minha, você é todo mundo. Ela veta o anonimato. Estava no trio elétrico, o Malafaia em cima do trio elétrico, e o Brasil e o mundo inteiro conhecem o cara. Então, foi anônimo? Não, ele estava lá, eu estou falando. Então, se quiser incluir, que inclua. Ah, vai ser ouvido lá. Que se dane que vai ser ouvido. Vai lá e fala. Eu falei mesmo. E aí? Você quer prender? Prende. O pessoal tem que parar com esse negócio de medinho, de que, ó, se você falar de mim, eu vou mandar te prender. Vai tomar no seu zóio. Ah, vai se lascar. As pessoas estavam com medo até de ir para a rua. Até a padaria estava com medo agora. Agora, agora as pessoas perderam o medo devagar, voltaram a ir para as ruas de novo. Os deputados com medo de falar lá na Câmara, ou no Senado Federal com medo de falar, com medo de ser presos lá também, porque a rede social, não sei o quê, tudo. Inclusive, o senador Marcos Duval está até hoje sem rede social, sem nada. Sem a arma, sem a rede social. Está aí. Sumiram. Então, o povo voltou para as ruas. Parar com esse negócio de incluir. Rapaz, quer incluir? Inclua, cara. Quer incluir? Inclua. Não tem que voltar atrás, pedir desculpas. Ah, fui mal interpretado. Não, eu falei mesmo. E ponto final. Falei mesmo. É isso, pessoal. Quando você fala alguma coisa, a pessoa vem tirar satisfação, você fala, eu falei mesmo. Agora, quando você fala assim, não, não é bem assim, a pessoa cresce. É verdade ou mentira? Você começa a pedir desculpas, não sei o quê, não, aí cresce. Você fala assim, não, eu falei mesmo. É, eu falei mesmo. Eu acho isso mesmo. É verdade. Então, é isso que tem que fazer. Parar com esse medinho de não sei o quê e ir para cima. Mostrou força. Ah, vai prender, malavé. Vai prender por quê, gente? Vai prender por quê? Por que esse homem falou que não sei o quê? A fala de Bolsonaro que ele vai ser ouvido de novo porque falou de minuta. Meu Deus do céu. Todo mundo sabe dessa minuta. O Brasil, o mundo inteiro, sabe dessa maldita minuta. Aí o cara não pode falar sobre a minuta também agora? Não é possível que procuraram, procuraram, assistiram, assistiram de novo. ó, ó, a minuta. Ele falou da minuta. Como já tem um processo aberto sobre minuta, ele falou da minuta. Como se ele estivesse falando que a minuta foi ele que escreveu, etc e tal. As pessoas tratam isso como... Gente, ele falou, tem uma minuta aí e pronto. Todo mundo sabe, eu sei, você também sabe dessa tal minuta, que não sei o quê, o Estado de sítio, que ia dar o golpe, que não sei o quê, que a gente sabe que Estado de sítio, Estado de defesa, precisa do Congresso. Ninguém dá golpe sem o Congresso Nacional permitir. É eles que dão a palavra final. E ele falou isso lá na Paulista. O que chega, pessoal, é o quê? A maior manifestação de todos os tempos, inclusive o... Qual foi o deputado que pediu para o... Foi o Zucco? Acho que foi o Zucco aí, o outro deputado, que falou assim, vai lá, ô Lula, chama lá, chama lá uma manifestação na Paulista e vamos ver quantas pessoas você coloca. Hoje a repórter perguntou o Lula sobre a manifestação e ele escorregou, não respondeu. Foi a maior da história. Ah, doutor, deu um, estou falando que é 100, se tivesse dado 100 mil pessoas, pessoal, já era assustador. Se tivesse dado. O Marafaia falou agora que deu 750 mil. Foi o que ele falou? Ele que falou. Mas ninguém sabe exatamente o certo. Eu acho que deu até mais. Foi sete, oito, calma. Quarteirão. Isso não importa. O que importa é que Bolsonaro conseguiu levar para lá essa quantidade de pessoas. e eu estou falando. Uma hora que ele resolver chutar o balde, vai lascar tudo. Não adianta prender, não adianta levar para a ilha, não adianta igual Mandela, não adianta, pessoal. É uma ideia e essa ideia, ela está viva mais do que nunca. A direita tem Tarciso, tem Michele, tem Zema, tem Caiato, tem um monte de candidatos fortes aí capazes de encarar, sim, a esquerda. A esquerda que tem voto hoje ainda é o Lula. Estou falando de esquerda. Os outros não têm voto, pessoal. Não têm voto. Não tem. Você vai colocar quem? A Gleice Hoff que vai disputar a presidência com o Tarciso, por exemplo, pessoal. É uma lapada desgramada. O Anderson aqui. O que o Anderson está falando aqui? Vão todos para Brasília, agora três milhões. Precisamos dar um ponto final nessa cachorrada. Eles não mandam no Brasil. O Anderson colaborou e sentou a borracha também aí. Pessoal, eu acho que o povo cansou, né? O povo está cansado já e o povo quer a mudança, a verdadeira mudança. E olha, se o povo for para a rua, pedir um voto auditável e impresso nesse trem, o povo já conseguiu, né? As diretas já. Lá atrás. O povo na rua conseguiu diretas já. Então, por que que não se conseguiu as diretas? Se o povo conseguiu, eles, o direito do sufragio. sufragio é o direito de nós votarmos. Se eles conseguiram o direito de votar, você imagina aperfeiçoar aquilo que eles conseguiram, que é o principal, que é o voto. É óbvio que conseguem. É óbvio. Se Bolsonaro, por exemplo, chamar, gente, agora nós vamos para a rua com o ideal. Voto auditável e impresso. Pronto. Cara, vai encher gente lá, mas vai dar gente igual formiga naquilo lá. E é isso. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. A direita cresceu. E quanto mais, caso, eu não sei falar, é luxe, né? Eu não sei falar, mas se tornou membro aí, muito obrigado. caso e eu acho que é isso aí. Deve ser chinês, japonês, se tornou membro. Muito obrigado. Ó, queremos impeachment do cachaceiro. Eu adoro vocês, né? Até o Lula estava lá, vocês viram o vídeo dele lá dentro da manifestação? Seguinte, pessoal, para a gente já partir para encerrar. Veja aqui. Quero mandar um recado direto para a Polícia Federal, para Lula, para Moraes. Cuidado, vocês, muito cuidado. Quanto mais vocês estão batendo neste homem, mais ele está crescendo. E ele está crescendo. E o povo se revoltando. E se o povo se revoltar, desgravou. Porque lá fora, lá fora estão jogando até esterco de boi nas ruas. Eu estava vendo os vídeos agora há pouco. Então, muito cuidado que o povo está acompanhando. Agora não é a Globo, só a Globo que tem, não. Antigamente, vocês viam Globo, né? Ah, está valendo. O que a Globo fala, não sei o quê, né? Hoje não, pessoal. Hoje ninguém quer saber de Globo. Hoje o povo quer saber, sabe de quê? De rede social. O povo quer saber da verdade, dos canais. Inclusive, eu quero passar para vocês o seguinte, tá? Ó, quarta-feira, quarta-feira, a live de Bolsonaro aqui, ó, nesse canal. E ela já está programada aí. Se você se inscrever agora, você já acha a live dele aí. E me parece que vai ser agora, toda quinta, sete horas da noite. Eu já fiz o cadastro. e eu vou transmitir para vocês toda quinta-feira ao vivo. É só você se inscrever que eu tenho certeza, pessoal, que nós vamos sim chegar lá que nós vamos conseguir, tá? Vamos lá. Curta, pessoal. Compartilha, pessoal. Me ajuda se inscrevendo, tá? Não deixa, pessoal, de se inscrever no meu canal. Informações quentes sempre chegando. Nós, pessoal, as pessoas mandam para mim notícias quentinhas para vocês o tempo inteiro, graças a você, a credibilidade do nosso canal. É por causa de você. Se não for você aqui, a gente não serve para nada, pessoal. Tá? Falei para vocês, vamos transmitir a manifestação, agora as lives, tudo que você precisa saber em tempo real, tá? Agora, sem você também, cara, vamos lá, vamos curtindo, vamos compartilhando, me ajuda. Eu tenho certeza que junto nós seremos mais fortes. Eu vou deixar vocês agora, pessoal, com a doutora Olívia, né, Sibeli? Eu já me inscrevi, doutor Áurea. Um beijo, se inscreve agora. Obrigado também, Pereira, também se inscreveu agora. A baleia foi intimada? Amanhã é a baleia, tá? Amanhã, amanhã ele vai prestar depoimento duas e meia. Nós vamos transmitir ao vivo lá a chegada dele. Agora eu vou deixar você com uma pessoa muito especial, doutora Olívia, que tá chegando com muitas informações pra você. Você fica aí, que você vai direto pro canal dela e eu também tô indo pra lá. Vamos lá, junto lá? Forte abraço. Só você ficar que o YouTube te joga lá. Obrigado. Vai curtindo, vai compartilhando. Tchau.